Olá meus amigos do meu canal, tudo bom com vocês? Sou o Claudinho do canal Peixe É Show Vamos lá galera, primeiro teste aí da bomba Que vamos fazer tanto da bomba de máquina de lavar Como também dessa submersa aí ó É uma bomba de 1500 litros hora Primeiro ajuste Aqui galera ó, uma mangueirinha Porque não dá pra pôr direto o 3 quartos Porque ele é muito largo né Então você coloca uma mangueirinha de meia Coloca o 3 quartos por cima ó E eu costumo sempre fazer assim galera Como não dá pra chegar até lá Eu deixo um espacinho e passo fita isolante nessa parte Que aí vai ajudar bastante Porque não tem força, não tem pressão né Pra vazar muito Então vai ficar show de bola aí Só passar uma fita isolante e você tá tranquilo Olha aí ó, já fiz o ajuste técnico aí A fita isolante Então essa já tá preparadinha Pra colocar lá no tanque Vou mostrar como preparar a outra também galera Vamos lá Bem galera, antes de continuar Vamos mostrar pra vocês essa daqui ó Então essa daqui o procedimento pra você instalar é muito fácil Você coloca do lado a entrada e da outra a saída né Eu costumo usar essa mangueirinha que eu já mostrei pra vocês Que ela é de uma polegada Ela encaixa certinho aqui ó Dos dois lados Se você achar uma resistência ou ver que não dá pra encaixar direito Esquenta um pouquinho E aperta aí Coloca a braçadeira dos dois lados E depois a sequência é o cano de 3 quartos Que é esse aqui ó Que ele encaixa certinho também lá Tá bom? Aí você que vai ver o projeto A bomba do jeito que você vai instalar aí Mas é esse procedimento aí É o mais fácil Esse aqui em cima galera Muitos tem perguntado a ligação 110, 220 O que é que muda? Aqui não muda nada galera É o mesmo procedimento Vai ligar aqui os dois fiozinhos Só na hora que você for ligar na tomada Aí você vai ver Se a sua bomba é 110 Liga no 110 10 e 20 Liga no 120 Beleza? Bem galera Então já tá instalada a bombinha aqui embaixo ó E vamos acompanhando aqui Onde ela tá caindo a água Tá vendo? Tá caindo aqui Então já tá funcionando bem legal A bomba de Maquilabá tá ligada aqui embaixo E ela tá caindo Uma caia aqui do lado E a outra tá caindo lá do lado de lá galera Olha aí ó Como que tá caindo a água Tá vendo? Uma boa caída Pela altura né Que tá uma média aí de 1,40m Mais ou menos de altura 1,20m ou 1,40m Então a oxigenação tá muito boa Se você for olhar As duas estão quase iguais né A diferença é mínima Tá de bomba de Maquilabá pra outra Olha aí ó Então Há algumas situações galera Por exemplo Se é uma bomba de Maquilabá de Lavar Eu não aconselho você Instalar Venturi nela Porque ela esquenta demais né Então eu acredito Que se você deixar uns 20 ou 30cm Acima do seu tanque Já vai oxigenar legal Olha aí como cai bastante bolhos na água Tá vendo? O objetivo da oxigenação É quebrar a dureza da água né Então ela quebra a dureza da água E injeta oxigênio ao mesmo tempo Dentro do seu tanque Tá vendo aí? Show de bola Então fica muito bom Dá pra você usar bastante tempo Vamos seguir o cano aqui Pra vocês verem aonde que tá Tá lá no fundão galera Lá no fundão Isso aqui é um Samp né Que a água vem do filtro Cai nesse Samp aqui E do Samp retorna lá Pra esse tanque aí Que dá mais ou menos Mil litros de água Então ficou bem legal Esse sistema aqui A bomba de máquina de lavar Tá no mesmo nível Viu galera? Tá ligada pro lado de fora E uma E aí Submersa pro lado de dentro Você vê que funciona Bem legal O detalhe dessas bombas É igual que eu mencionei pra vocês No vídeo anterior É a questão de preço Custo e benefício Se tiver um pouquinho De dinheiro a mais Compra essa aqui Que é submersa Por 130 reais Se você comprar mais de uma Sai mais barato ainda Então realmente compensa Pelo custo e benefício O tempo e a durabilidade né Ao contrário da máquina de lavar Que eu uso também Que vocês estão vendo aí Ela custa em média 30 reais 25, 30 reais Dá pra usar muito tempo também Tanto é que eu tenho 3 no meu sistema Funcionando direto né 24 horas Então ajuda bastante Então esse é um dos projetos né Então se você está assistindo Esse vídeo aí Esse aqui está sendo Um vídeo de teste Da bomba de máquina de lavar E também da bomba Submersa de 1500 litros hora São testes pra ver Qual das duas Jogaria mais água Ou se jogaria igual Realmente Qual que seria A mais vantagem né Então nesse sistema aí Eu aconselharia A ter a submersa Porque está sendo Bem mais vantagem E a economia Na sua conta de luz Vai ser bem maior também né Se você está vendo Esse vídeo E ainda tem muitos detalhes Importantes pra mostrar Pra vocês até o final Mas se você está vendo Esse vídeo pela primeira vez Seja bem vindo ao canal Se inscreva no canal Deixe o sininho ativado Sempre na função Todas Porque se você Só se inscrever É automaticamente Fica ali Personalizada né As informações E aí você não vai receber Todos os vídeos Que serão lançados No meu canal Pra você receber Você se inscreve no canal E deixe o sininho ativado Em todas as novidades E aí todas Você vai receber também De primeira mão Mas o detalhe galera Tem um detalhe importante Aqui que eu vou explicar Pra vocês agora Talvez você olhou no vídeo E falou Ah mas A vazão está boa Mas a distância Está uma longe da outra Vamos colocar perto então Pra ver como vai ficar Olha aí galera Olhando desse lado Dá pra ver as duas Está vendo Uma distância da outra Se colocar uma perto Será que vai ter Alguma diferença Vamos fazer esse teste aí Bem legal Galera Já fiz a atualização aí Coloquei lá perto Da outra E vamos ver Qual está sendo o resultado Daqui já dá pra ver Mais ou menos Uma noção Eu vou estar ligando As duas bombas E a gente vai lá pertinho Pra ver como que está A vazão de água Das duas Olha aí galera Essa daqui de cima É a da bomba submersa É a de baixo Da bomba de máquina De lavar Dependendo da posição Que você deixar Essa cotovelo aqui Ou essa curva Ela vai te dar Uma vazão de água Diferente Uma caída diferente Na água também Por essa vazão aqui Aparentemente Está quase igual Um pouquinho a mais A bomba de máquina De lavar Mas porque ali O cano está liso Está liso direto E ali Da cotovelo Tem uma luvinha Um pedacinho de cano Então por isso Que ela está aparentemente Saindo mais água Mas praticamente Está quase igual Vou dar uma viradinha Aqui nessa curva Só pra gente ver A diferença Que vai ficar Ela oxigenando Um pouquinho mais Pra cima Olha aí De pertinho Como que está Está vendo Uma boa oxigenação Aí eu virei E vocês viram Que esse caninho Atrapalha um pouquinho Mas não está dando Muita diferença não E olha a oxigenação Sou de bola Então aí É bem simples Galera Funciona legal Faz o seu projeto Legalzinho Pensa direitinho Que bomba Você vai usar E tenho certeza Que você vai escolher A melhor E também dependendo Da sua condição Financeira também Bem galera Então isso aí Foi mais uma explicação Do Claudio Eir Do canal Peixe é Show A respeito das duas bombas Tanto a submersa Como a bomba De máquina de lavar Para nos ajudar Na nossa criação De peixe Qualquer dúvida E sugestão Que vocês tiverem Também deixem embaixo Aí À medida do possível Estarei respondendo Para vocês Beleza Muito obrigado A todos vocês Até o próximo vídeo Com mais novidades Para vocês Do canal Peixe é Show Valeu galera